Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série O Herói Lendário, galera! Vocês que curtem essa nossa série épicamente épica Deixa aquele like aqui no início pra apoiar a nossa série, galera E ter vídeo todos os dias do nosso querido Herói Lendário, o Link O Venom, como a gente chama aqui Beleza, galera, vamos continuar aqui o nosso caminho dali Nós já fomos pra ali, que era onde tinha o baú Agora então nós vamos pro outro lado Vou pegar aqui uma carona Porque eu quero passar por cima Por que tu quer passar por cima, tio Venom? Porque por baixo, galera, é cheio daquelas plantas Que sugam a nossa mana e a nossa vida E eu não quero deixar aquelas nos encostes Eu quero sempre ir o máximo por cima que eu conseguir Olha os cocodilhinhos ali Deixa eu descer aqui que eu tô... Eita, caraca, o bicho já tá aqui, velho O meu escudo será que reflete isso? Não reflete Não, 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 não Beleza Eu vou pra lá onde ele tá, galera Eu vou pra lá onde ele tá Boa Boa Vou cair em cima dele Já caiu dando burduada Eita, esqueci Tu é diferente Tu é diferente, mano Opa, jarrinho Jarrão Jarrão Jarrinho Beleza Beleza, tamo cheio Tamo cheio Ok Ali embaixo Só tem a morte Então vamos adentrar aqui E o Macory tá lá sozinho Atrás daquela pedrona, galera Igual vocês lembram Eu acho que aqui é sala que nós vamos conseguir Ó Tá Aqui é onde tá o Macory, galera Aqui é onde está o Macory E eu vou fazer o que? Eu vou queimar Essa entrada aqui Pra caso alguma coisa dê errado A gente já Já tem desbloqueado isso Beleza Mais pra baixo Um cadinho Nossa Aí Cocodilo Dante Beleza, galera Vamos ver o que se passa aqui A gente precisa pesar uma tonelada, né Que ele falou Então vamos pesar uma tonelada Caraca Nós vamos lá pro fim do universo, mano Vamos ter que descer, galera Vamos ter que descer Se eu tirar isso aqui, isso aqui abre, será? Não Tá, vamos descer, galera Vamos descer pegando o quê? Pegando os baús Ali ó, já tem um baúzinho ali, ó Já vou pegá-lo Sou o cara, mano Quando vocês pensaram que a gente fosse morrer A gente bota peninha igual um cocodilho Beleza, temos o mapa e a bússola do calabouço, galera Vamos ver em que região nós estamos E se o calabouço é muito grande Estamos na S1 Que é só uma rodinha PB Nós já andamos bastante E P1 1P O mestre O mestre é aqui, galera O mestrão é aqui Ok Por que isso eu achei de flecha, mano? Beleza Tá, eu não tenho chave Eu não tenho chave Não sei por que que tá aquela porta com chave ali Eu não tenho chave Cadê os carinhas? Vamos matar esse cocodilho aqui Beleza, cadê o outro? Cadê o outro? Ah, tá ali em cima Vem Vem, 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 vem Ah, tá esquivo Hum, entendi Beleza Precisamos de uma core pra plantar aqui a arvorezinha, galera Não temos uma core pra plantar a arvorezinha aqui Infelizmente Mais tarde vamos ter que voltar aqui Ok Temos uma porta com chave E uma porta sem chave Vamos entrar na porta sem chave Pra buscar a chave dali A chave pequena Ei Tá Tá Tem que ser na sorte, galera Tem que ser na sorte Um deles vai me levar à vitória E um deles vai me levar à morte Vamos colocar esse aqui, velho Vamos colocar esse aqui E vamos ver que bicho vai dar Vai Caraca, velho Nós somos bons Nós somos bons Deixa eu tirar isso Tá Temos três bichões pra gente matar Vamos tentar ligar só um Ai Eles estão desligados Ok Eles estão desligados Ai Caraca Temos que colocar essas caixas em cima de alguma coisa Que eu não estou vendo o que Ah Já entendi Pera aí, galera Já entendi Já entendi Já entendi Vamos colocar esse aqui Aqui Só pra eu ver uma coisa Aqui, ó Exatamente Esse grandão Vai pra ali, galera Pra aqui Isso aí Isso aí Então vem E aqui ele vai pro lado dele Deve ser aqui Tá marcado Não, não, não A gente não fica olhando pra cima toda hora Igual uma besta Beleza Deixa eu olhar Só vou confirmar É mesmo É isso mesmo, galera Vem pra cá Exato E a gente traz o outro pra aqui também Pra gente subir em cima de um Depois subir em cima do outro Porque não dá pra subir direto em cima daquele, galera Vem, vem Boa Agora a gente empurra ele Não, Link Isso Isso, menininho Isso, boa Cara, isso aqui é muito cheio de quebra-cabeça Meu Deus Que jogo maldito Passei Tá, passei pro... Eu não acredito que só vinha... Ah Viemos pegar a chave, galera Viemos pegar a chave mestra Exatamente E agora pra fazer Pra voltar pra ali Como proceder? Vocês perguntam Ah Parou de espetar Caraca Minhas costas tá doendo, velho Parou de espetar Beleza Eu pensei que eu ia ter que descer de novo E botar pra subir pra aquele buraquinho ali Beleza Deixa eu fazer aqui uma coisa, galera Vai que Acaba a luz E eu não salvei O meu Empenho Desde o vídeo anterior Salvando partida Continuar assim Beleza Vamos meter o pé Rodando Girando, girando, girando Girando Caraca Vai, maldito Eu quero pegar meu long shot Rock shot Ou coisa assim do gênero Ih, fechou Que tem desafio Fechou assim Porque tem desafio Ih, vai ser aqui, galera Vamos pro meio Nós somos maluco Ah, então tu é o pajé Do zurubu, né Entendi Tu é o pajé do zurubu Entendi Eita Ih Vou matar o zurubu Primeiro, galera Vou matar o zurubu Primeiro, galera Porque ele é chato Fica jogando Magia na gente Beleza Não, não, não Eu quero matar o zurubu Primeiro, depois o bicho Cadê o zurubu? Matei os dois zurubus? Não Estão lá em cima Ah, eles são espertos Não, não, não Sai, Link Caraca, vai ser um desafio chato Galera Opa Beleza Matamos o zurubu Matamos o zurubu Já fiquei feliz Já fiquei feliz Droga Beleza Vamos enfrentar isso aqui, cara Que dá Droga Caraca Vou morrer, velho Opa Beleza Vamos enfrentar ele Só pra eu largar de ser trouxa Você acha que é bom? Mas sou melhor que ele Vem, vem, vem E aí Trouxa Caraca Esse bichinho que roda também é chato demais, mano Beleza Precisamos matar esse bichinho que roda Beleza Tudo certo pra gente, galera Tudo certo pra gente Beleza Morreu Morreu Tapudo Me dá até um Isso Isso aqui que eu queria E o foguinho E o coraçãozinho também Beleza Falta um Falta o Pagem aqui, ó Cara, cara chato Cadê ele? Seguinte Vamos colocar aqui A flechinha Exatamente E vamos focar nele Caraca, de novo Nossa, esse cara é muito chato É, porque a gente vai conseguir pegar uma coisa interessante aqui, galera Por isso que o desafio tá grande Beleza Foi fácil Caraca Estão bem, então Nossa, mano Chato Caraca Caraca, velho A gente tem que matar ele Não é possível que vai ficar vindo bicho Não, cara Não, mano Eu vou matar esse bicho, velho Eu vou ter que matar aquele bicho primeiro Não consigo acertar ele no alto, galera Não consigo acertar ele no alto Chato Deixa ele descer mais uma vez Pra tentar matá-lo Ele não desce, velho Ele não desce Brasão do guerreiro A gente deve ter uns 20 Não é possível, galera Eu vou ficar aqui passando E quando terminar isso eu volto, mano Não é possível, velho Aí Caraca Bicho ruim Olha, galera Esse desafio Foi chatinho Foi complicado Porém Depois de uma tempestade Vem um lindo dia de sol Se liga O que nós vamos pegar Se liga Cadê? Deixa eu até virar aqui pra frente Ó Pega, maldito Eu acho que agora a gente vai poder Recuperar o Makori, galera Olha aí, ó Você ganhou o gancho A gente agora pode se pendurar Em lugares pra sair daqui, galera A gente aponta ele em algum lugar Quer ver? Vamos colocar ele no lugar da flecha E completamos os itens daqui Os nove itens daqui, ó Faltam apenas os itens daqui, ó Um Dois Três E aqui embaixo são tudo garrafas Faltam duas garrafas E três itens Beleza Entra cá você Se liga, galera A gente igual um pouco de linha Beleza Precisamos sair da sala Tem ali um botão Exato Como a gente faz? A gente coloca a nossa garra E atira E ele nos puxa Essa é a vantagem Eu consigo subir aqui? Não, eu não consigo subir aqui Então é o seguinte A gente pega o martelo, velho A missão vai ser cumprida Relaxem Vamos, vamos, vamos Ok Agora a gente consegue ir lá pra cima Onde tá o Makori, galera Mas antes disso Eu quero matar esses bichinhos Porque eles vão me atrapalhar Porque eu tô ligado Beleza Cadê o outro? Ah, a gente pode puxar ele com gancho Agora, galera A gente pode puxá-los com gancho Agora Se ligou, né? Se ligou, né? Agora não é só a folhinha Que vai poder nos ajudar Contra ele A gente tem um gancho também Que vai ser muito útil Contra ele Bom, a gente vai ter que começar A subir de baixo Até chegar lá em cima Então Vamos devagar Que a gente chega lá Por etapas Beleza Muito maneirinho Link pendurado, mano Tipo, eu puxo eles agora Vem a mim Tô me sentindo um escorpião Tão ligado? Beleza Ih, será que vai pra lá? Acho que não vai tão longe Assim não, hein? Eu acho que não pega Tão longe assim não, galera É, não pega não Não pega tão longe Assim não Aqui é o quê? Nada Ih, complicou 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 Tá Será que temos que ir pra ali, mano? Onde tá o baú? Mas aquele baú nós já fomos Cara Tô perdido Eu sinceramente Estou perdido aqui, mano Será que ele vai fazer alguma coisa? Ok Vamos chegar bem na pontinha, galera Vai ali E não vai Não adianta que não vai Beleza Vamos tentar Voar pra algum lugar Vamos tentar voar pra ali, velho Vamos ver o que vai dar Vamos tentar voar pra aqui E vamos ver o que vai dar Beleza Sobe, Link Substituir a marreta Pela botinha Beleza Beleza Botinha no pé E vamos tentar subir O mais longo que a gente conseguir Beleza Beleza Já vi Já vi Já vi pra onde tem que ir Pra aqui Beleza Cara, é muito cheio de mistério Esse jogo Muito cheio de quebra-cabeça Encosta Cara, vamos salvar o Makori Eu quero salvar aquele malditinho Sempre subindo Nunca vamos descer Cara, se eu For lá pra baixo Agora eu vou ficar muito triste Meu Deus Beleza 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 Cara, eu quero puxar aquele bicho pra mim Senão ele vai me ferrar muito Porque eu tô ligado Eu tô ligado que ele vai me ferrar muito Aparece, bichinho Aparece pro tio ver ou não Por favor Sentiram a tática, né Joguei na frente dele Beleza Gente, se não tivesse energia Como é que a gente fazia? Tava morto, velho Tava ferrado Boa Bom Chegamos onde tá a pedra Tio Venom Como tu vai fazer Pra tirar essa pedra daí Assim, galera Botinha no pé Mirando na cabeça dela E puxar Mané Porque ela não se segura Tirar essa botinha Que ela é muito pesada Ah, mas cadê o Makori? Eu pensei que o Makori tava aqui Eu não quero aquela felicidade não, mano Será que tem outra em frente? Deve ter outra em frente Vamos ver Ali tem uma coisa Ali tem um barril Não, era aqui que o Makori estava Era aqui que ele estava, galera Vamos Vamos ver o que acontece Pera aí Vamos dar uma voadinha pra cá Vamos dar uma voadinha pra cá Ver o que tem aqui Que eu não consigo chegar Beleza, não faz mal Não consigo chegar Não faz mal Não chego de um lado Chego do outro Cara Será que tem que puxar aquelas cabeças ali, mano? Como que eu subo aqui agora? Não faço a mínima Deixa eu ver aqui uma coisa Tá Eu não vou ser burjo Puxar assim Vamos colocar a bota E vamos tentar arrancar Aquela cabeça do lugar, galera Ok Eu acho que temos que tirar as quatro cabeças Vamos derrubar as quatro cabeças Pra ver o que bicho vai dar Temos duas aqui Temos que ir pra ali Então Mas eu não sei se eu chego lá voando, não Eu não sei se eu chego ali voando, não Bom No entanto, esse nosso vídeo tá ficando gigantescamente gigante Galera No próximo vídeo A gente continua Essa nossa dungeon Aqui do Templo do Vento Que tá muito difícil Pessoal, muito obrigado A todos que assistiram Aquele super abraço Fiquem bem E aí E aí